de todos os parceiros e eu vi bastante a gratidão, o agradecimento dos parceiros em estar com o Senac dentro dessa missão, que é uma missão tão bonita, é um papel de responsabilidade social, mas que por trás do Senac existe todo o nosso agradecimento que são para aquelas pessoas que acreditaram nessa proposta. E aí, gente, eu quero uma salva de palmas e atenção para todos os alunos que concluíram esse curso hoje. Uma salva de palmas. A noite, o finalzinho da tarde, o da noite, foi todo organizado, pisado para vocês. Antes que esse momento fosse realizado, já existia um sonho dos parceiros em dar oportunidade para a comunidade onde eles vivem e convivem, conhecem de perto, que poderia sim ter uma educação profissional de qualidade e, por que não, a qualidade melhor que existe no Brasil e até no mundo, que é o Senac. Então, o Senac expressa essa excelência e, com muito orgulho, estamos aqui hoje, em público, em praça pública, declarando todo esse sentimento de gratidão pelo acolhimento que nós tivemos morando na comunidade de vocês e já reafirmamos o compromisso da renovação, por que não, para 2020, que o Senac continue oferecendo oportunidade para um público que não tem muitas oportunidades no dia a dia e precisa, sim, de um compromisso social, precisa de parceiros, precisa de uma instituição como o Senac que possa abrir as portas e ir até vocês, sair das suas quatro linhas e ir até a comunidade. E é uma grande satisfação ter como destaque das principais ações que o Senac tem ao longo do ano, o Programa de Inclusão Social representa, com muito orgulho, honra, dignidade, esse momento sela o nosso compromisso através dessas pessoas que hoje têm um conhecimento igual a qualquer outro profissional que se qualifica dentro da instituição. Então, eu parabenizo e, antes de parabenizar de forma coletiva, eu gostaria de chamar a Ângela, está por onde? A Ângela deve estar correndo por aí. Chamar a Ângela, nossa supervisora, por favor, Ângela, uma salva de palmas, gente, a Ângela que decorou o caminho para a comunidade. Chamar a Ângela...